Música Então por onde a gente tem massa? Gostou? Pode falar? É real? Ai, essa parte é chata O que você acha que... Bom dia, rapaziada Nunca mostrei pra vocês minha casa, né? Mas tá aqui Aqui é o prédio Aqui é onde minha esposa fica descansando A gente recebe alguma visitinha Mas hoje é um dia muito especial, rapaziada Porque eu achei um carro muito, muito raro Muito raro É um Honda muito raro Vocês sabem qual sou rondeiro, então beleza? A gente tá falando de um Honda of America Que foram versões trazidas da América pra cá Obviamente, né? Dos Estados Unidos pra cá Que tinham alguns opcionais E esse em específico tem teto solar Que é muito difícil de achar Eu vou mostrar ele pra vocês Beleza Deixa eu ir pro carro Eu já falo que vocês tem um barulho aqui Tem uma obra Em plena pandemia Seus filha da p*** Bom, rapaziada Agora sim estamos sozinhos pra poder falar Pra quem não sabe Eu tenho um Civic SE automático Que a gente tá adaptando Tá no finalzinho E aí eu decidi procurar outro carro Pra gente poder fazer talvez uma rifa Não sei, vamos ver E algum carro que fosse mais raro de achar Aí eu fui olhar Tem consensor de ré na cadeira de roda, né? Uhum, tem E aí, rapaziada Eu quis achar um Honda Coupé Só que, mano Tá muito difícil achar pra Coupé num valor normal Bom, rapaziada Agora sim já estamos no carro Inclusive vai ficar balançando Porque minhas mãos de tetra, né? Pra quem não sabe Eu sou um tetraplético Sexy pra caralho Mas os mãos mexem Os braços, os dedos, né? Mas enfim Os Coupézinhos, rapaziada Tá muito caro De verdade Tá pegando um Coupé de 25 mil Eu comprei o meu Coupé E vendi o meu Coupé Quando eu tive Por 12.500 Na minha opinião Não vale Ou é cartel Ou realmente Tá com o mercado Supervalorizado Tem que esperar Normalizar As pessoas voltarem A consciência delas E ao estado São delas Pra vender os carros No valor que eles realmente valem Não querer ganhar mais Com o carro que elas têm Mas até aí, né? Se o mercado tá pagando Segue o jogo Não posso fazer nada A minha opção é não comprar E aí eu achei esse, mano Um puta preço bom Aparentemente tá bom Eu tô levando Um mecânico da Trush 99 É uma puta de uma mecânica Fazem de tudo Mas eles são Especializados em Honda Eu vou mostrar pra vocês Quando chegar lá Ele já tá indo já Já vamos trocar uma ideia lá Vocês vão ver o carro Entendendo por que Que eu gosto tanto desse carro E também um pouquinho Do projeto Que eu quero fazer nele Vocês tá ligado, né? Não vou andar com o carro original Nunca Rapaziada Chegamos aqui Eu já tô vendo O manco ali de fogo Esse aqui é o Frois Boa Tá vendo esse Instagram aqui? Tá aparecendo? É dele Você mexe com tudo, mas Caralho, deixa eu gravar Mas manja mais de Honda É o foco, né? É por isso que eu trouxe ele aqui Vou te dar o papo De tudo que aconteceu Tava procurando os cupês Você que é dono de cupês Sim Sabe que tá em alta pra caralho Graças a Deus É pra vocês, né? Pra quem quer comprar Fudeu Pra quem quer vender Tá bom Então pra mim eu descartei Quando eu olhei os preços Falei não dá Deixa estabilizar E aí mano Eu achei esse aí Que é aquele Honda of America Com teto solar A diferença dele é só o teto solar Ele não é produzido nacionalmente Ele tem uns acessórios a mais Chatinho Que é o teto solar Motor se eu não me engano É o EX Que é o VTEC Nesse caso é o automático Pra mim é melhor E aí mano A galera tava pedindo nos cupês antes 15, 16 pau Que era um valor legal Agora tá 25 pau Esse carro antes tava 11, 12 Agora subiu pra 14, 16 Que aumentou tudo Esse cara Ele tá com pressa Porque apareceu uma outra oportunidade Pra ele ganhar dinheiro Então ele aceitou 11 mil Tá no valor Se o carro tiver bom Vale a pena Vale a pena Bom Eu trouxe você porque Eu trouxe você porque Esse carro A ideia É comprar um carro Pra fazer rica Então vai ter muita modificaçãozinha Nele que a gente quer fazer E eu quero Mandar pra sua oficina Pra arrumar Claro Então se tiver na merda O carro É você que vai se fuder Fechou? Fechou Vamos lá falar com o dono agora Eu cumprimentei o dono O Trust ali já foi Ver o motor Eu liguei a câmera Onde ele tá Vamos lá Ele já tá Analisando Vendo o que tem O que não tem Pra fazer o carro Legal rapaziada Eu vou mostrar em detalhes Tá desse carro Comenta lá embaixo Se você prefere esse carro A gente vai olhar alguns Pra comprar Pra fazer a rifa Mas esse carro aqui Eu acho bem interessante E obviamente é projeto É roda, suspensão Cor, farol Grade, para-choque Lanterna Mudar o carro inteiro Pra poder rifar Um puta bagulho top Aí agora vamos ver Como tá a condição desse A gente tá vendo também O Golf Sapão A gente tá vendo O Audi A3 Comenta lá embaixo Qual carro Que você gostaria mais De fazer essa primeira rifa Você olhou lá dentro O Audi A3 Vai ter que trocar o chicote O chicote do motor Tá vendo Tá tudo Ah tá Você falou O MPI né Tudo Na verdade aqui Tá vendo que tá faltando Um monte de plug Não Aqui o certo é trocar o chicote completo Toda a lâmina também Não A sonda não Se o plug der Tá bom Mas tá com o informe cagado Tá vendo Tá Porque tá escapando Porque a trava do chicote Tá quebrada O certo seria meter outro chicote Aqui Trocar esse intake Trocar esse aqui Nesse carro né Tá vendo Tudo sem o plug Eu não sei o que Sem o que? Sem o conector Eu não sei o porquê Que fizeram isso Tá vendo Isso aqui já foi mexido Tá vendo Já amassou Voltou e passaram massa Pra dizer Você vê que o carro Tá com o resto De funilaria Isso aqui é tudo A funilaria Que ficou Não é não Isso aqui foi trincada agora Você trocou a corria Dentada dele? Foi a dentada Que tá trocada Gerada Essa aqui vai ter que trocar Essa da acessória Vai ter que trocar Ela desfiou Essa lateral aqui Tá vendo Sim Você tem que trocar mesmo A do ar-condicionado Eu comprei Tem que colocar Os cabos de vela São novos As velas As velas também Essa não tá solta Eu tô prendendo ela Tá solta A lâmpada Tem lâmpada aí? De LED Ah tá Tem que fazer a manutençãozinha Básica né Revisar tudo Aí até agora Nada Demais Você vê que tá tudo bem montado O certo é retirar tudo Pra ver se tem alguma solda Em pena Alguma coisa assim Aparentemente tá O que é que é que é o original? É Tudo original A gente quita Já Sempre olhar Se ele não tem perfeição Marca de solda Alguma coisa Porque tem carro Que os caras cortam aqui Que foi trocado o teto Algumas coisas assim Aqui você vê que não foi mexido Você vê que tá bem original Tudo Tá achado Primeira coisa Tem alguns pontos de ferrugem Mas tá original Não foi mexido Não foi repuxado Você vê que é um carro que já tem um problema Que entra água Então Tem que solucionar o porquê que tá entrando água no porta-malas Se é pelo duto do teto Que ele desce aqui Tá molhado embaixo Tá vendo? Então significa que ou tá entupido aqui A saída Ela escorre a água E a poça aqui Já teve uma encostadinha aqui Mas não é nada sério Você vê que tá meio ondulado Já foi feito um trabalho Então por onde aqui tem massa Vai ter que dar uma boa revisada na elétrica desse carro Porque nunca que eu achava pode estar encostado na lata Aqui é liso Tá vendo? Perto do outro Que não foi nada mexido Ali foi alguma encostada Às vezes a pessoa que senta forte Ou alguma moto dá encostadinha Mas estruturalmente o carro Aparenta estar ok Sem novidade Mas o carro já foi pintado Você vê que a pintura Ela tá meio casca de laranja Então precisa de um polimento bom E aqui ó Tá vendo a ondulaçãozinha? Imperfeição? Ah, tô vendo Então ó Esse carro tem um pouco de massa De acabamento Mas não de porrada E sim pra tirar a ondulaçãozinha Batidinha Tá aqui enchendo Obrigado Tá bom Tá bom Só regulagem de válvula Nada sério Nada sério Nada sério É do padrão Ah, é do carro mesmo É do carro É uso né Manutenção Vocês entenderam por que eu confio Quando eu chamo ele Pra ver meus carros O cara Ele é chato Ele chega a ser chato Ele olha Cada detalhezinho De tudo De tudo De tudo De tudo Depois dele Eu falei pra ele já Que algum dia Eu ia juntar dinheiro Pra entrar com o de sócio Na oficina dele Tomar no cu Mas e aí Gostou? Pode falar? É real? Ah, essa parte é chata Gostei Elétrica Tem que trocar o chicote O retentor da polia Tripla Tá vazando Vai ter que trocar É padrão Honda Junta do Carter Que é manutenção Deu um totó No capô Você pode ver Até que tá com marca de pintura Em cima da etiqueta ali Daquele outro lado Você vê que já foi amassado Na traseira ali Tem um reparo Mas foi leve Foi Não foi pancada De estrutura o carro Aparentemente tá ok Tirar vazamento Como todo Honda Dá uma revisada na elétrica O correto é trocar Por um chicote melhor Tem muitos plugues Sem terminais Tá conectado direto Se escapar Para de funcionar o sensor Enfim E ver que ele entra água No porta-malas Então provavelmente É pelo do tudo teto Ele entra água No porta-malas Quando chove muito É o duto do teto Na reta não O meu também Se ficar peixe para a direita Enfim de água Para a esquerda não Eu acho que é de rumo isso aí É tipo um pau É ficar para a direita Mas isso aí é limpeza De duto de teto E ver se ela Vaza a menta ali Bom no teto Pelo menos não vaza água Nenhuma não Nem entra nem no carro Amém né E o teto funciona 100% Raro Sem empurrãozinho Nada Então de resto tá ok Mas eu acho que dá para negociar um pouquinho Eu queria dar uma volta com você Para a gente Morou Até filmar né Para mostrar para a galera O carro dando uma volta Pode ser? Pode, com vontade E aí a gente Vamos lá Levanta aí Você filmou isso? Levanta aí Acabei de ganhar o processo De uma oficina Já vai ganhar um ronda já Vai ser tudo Três meses de serviço grátis E esse acidente aí Que estourou Eu falei A primeira coisa Quando eu vi o carro Eu perguntei Já bateu? Não Só deu Um detalhe Só para recuperar do capô Só que aí você olha Os dois airbags E tem marca De que ele acionou E foi retornado Isso aí não arruma né? Não Isso aqui é carro Que vamos dizer assim Vamos supor Se o carro tem seguro É PT Quando não tem seguro Os caras recuperam Entendeu? Aparentemente A estrutura está boa do carro Então Pode ter sido uma Batida leve Que acionou o airbag Mas O certo é levar Na cautelar Ver Puxar o histórico Do carro Erguer o carro Olhar por baixo Porque as vezes Por cima está tudo Bem muqueado Você não enxerga Não que esteja né? Não que esteja É coisa para se Ter o cuidado Isso aqui ó Se não fosse O airbag Caguetando O ronquinho Desses ondas É gostoso né bicho É gostosinho O motorzinho Está afiadinho O motor está bem gostosinho Se inscreve aqui É quatro marchas né? Quatro marchas Está rongendo para a polva Funcionou no ar? Não sei A luz não acendeu Acendeu Acho que não está rilando não É Está acionando o compressor A parte mais legal desse carro É isso aqui O arco do teto solar A diferença O cupê Ele abre E vai para fora É do EJ1 né? Esse aqui ele vai para baixo Ele vai para dentro Do carro Tem vários dogão aqui Hamburguers Você nunca viu aqui? Aqui é a famosa Romero Aqui de sábado Era point A gente saiu de bike lá da vida E vim aqui Comer um dogão Passear Rolê de moto Parar aqui Saída de balada Parar aqui Ficar via no final de semana Eu estou dando açúcar Eu estou bem longe de casa Vem parcero Para saber Acho que eu vou desistir do Civic E vou comprar um Peugeot 307 Se for 2.0 Você venga todo mundo Anda bem Descarrilho Irmão olha Confortável hein? Só monta e só achar Tem revenda pior Eu vou demorar 7 meses Para vender a rifa Se for vender Pelo preço do carro Sem ganhar nada Quanto você acha que Eu acho que Não compensa A grana A trabalho que vai dar Não compensa nem Fazer oferta Não Bom beleza É que assim rapaziada Até Deixa eu virar aqui a câmera O carro não está ruim É que as coisas que tem para fazer Acaba dando Um trabalho que agora A gente não pode ter Então Dá uma limitada Nas nossas opções Eu quero Um carro onde eu foque E melhorar o desempenho Melhorar a estética Agora como a gente vai ter que Fazer algumas pontuações Aqui no carro Acaba não compensando Não vai ser esse carro Mas comenta lá embaixo Qual O que você achou Desse modelo de carro Né rachador? Isso aí Bom rapaziada Daqui a gente finaliza o vídeo Infelizmente não deu certo Gostei muito Gosto muito desse modelo de carro Mas Não vai ser hoje Fica para a próxima Amanhã tem mais vídeo Trush Muito obrigado Quem quiser Segue ele lá Se você tem um Honda Troca uma ideia com o cara Que o cara é brabo Brabo E é nóis Bora até amanhã É nóis 3 2 4 2 3 2 6